MÚSICA 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 Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa League of Shadows? Sejam bem-vindos, galera, aqui é o nosso Watch Dogs, episódio 3, onde agora, velho, vamos fazer, então, um favor pra o Chinchon, né? Então, aqui tá com o Maurice, né, o cara que a gente tá tentando interrogar ainda, que foi o atirador que causou a morte da sobrinha do Aiden. E, galera, vamos lá, é... vamos pegar esse carro aqui mesmo, tá? Lembrando que quem cedeu esse jogo pra gente foi a Paladins Games, então o site e Facebook da loja está na descrição, assim como também o link pra você comprar o Hot Dogs, caso você ainda não tenha comprado, beleza? E vamos lá, galera, naquele pontinho amarelo do mapa, é lá onde nós temos que fazer, então, a missão do Chinchon, tá ligado? Vamos focar sempre nas missões principais. No último vídeo eu dei uma focada na missão secundária, é... mas tá massa, cara, foi legal, foi bem legal. Vamos nessa. É, é isso aí. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer, tipo, o Transporter. Vamos fazer, tipo, o Jason Stentor aqui. E a gente vai dirigir para alguém. E eu vou destruindo tudo mesmo que tiver na frente. Forçar na frente, cara! Deixa eu ver. Ok, metido a co-piloto. Eu vou... eu vou sem carro mesmo, vamos lá. Tem um monte de carro aqui mesmo, às vezes tem um carrinho melhor do que eu já tô usando. Vamos lá, metido a co-piloto. E... começando a missão, então. What? Que merda, o mercenário. Eu chamei muita atenção no loop. Esse cara me encontrou. O quê? Bom, agora eu vou encontrar ele. Rapaz, não é que... O trabalho do Jordi vai ter que esperar. Mas sim, véi. Encontre o cara aqui. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, beleza. Não sei se agora é a missão principal ou não. Esse jogo é cheio disso, né? Você tá fazendo uma parada e depois começa outra. Vamos lá, sai da frente, mué. Sai da... Ih, carrinho que não tem tração é foda, véi. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Na frente lá tá em 250 metros, mais ou menos. Vou na linha reta porque, né... É, pra quem não... Opa, velho, vira aqui. Aqui é o negócio, galera. A melhor distância entre duas, dois pontos é sempre uma reta, né? Geometria aqui, tá mandando. E vamos lá. Ok, alcancei o alvo. Ok. Hackeamento online. Sendo hackeado. O mercenário rival... Tá, 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 tá. Tá. Esse aqui, se não me engano, é o... Merda, ele tá tentando invadir. Caralho, velho. Isso aqui é... Rapaz, esse aqui é online, Joe? Te achei. Aí, beleza. Vata... Não, não é online. Não é online. Isso aqui é só o modo mesmo. Beleza. Falou. Cadê tu me hackear? Um mercenário a menos. Xechou. Será que existem muitos outros? É, galera. Isso aqui é só uma... Uma... Vocês devem saber já isso aí, né? Mas o que acontece? O aplicativo... Aplicativo não. O negócio de hackeamento online, que é a parada do tipo de multiplayer online, que é bacana pra caramba, sabe? Isso aí foi só um tutorialzinho. Tem alguém interessado em mim? Eles são mercenários, trabalham por dinheiro. Alguém colocou a minha cabeça a prêmio. Então, com certeza... E isso é uma merda. Uma merda. Você me lembra bem? Eles se comunican através de uma rede. Vou parar o carro. Ah, agora não vai conversar mais, não? Beleza, então. Bom, beleza. Acessar o aplicativo do negócio online. Acessar o aplicativo... Tá, beleza. Ô, cara. Não, pera aí. Eu não tô afim agora de... Ah, caceta. Ah, galera. É o seguinte. Isso aqui é um tutorial de... Tá ensinando a fazer o modo online, tá? Só que eu já sei como é que é. Eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui ainda pra vocês. Então, tá aqui, ó. Tá aqui os sistemas online. Hackeamento online. Selecione os hackeamentos online. Cadê? Aqui. Beleza. Né? E selecione o hackeamento online. Seleciona um alvo. Então é melhor agir logo. Beleza. Aí, a partir... Vamos ver que tipo de contrato eu consigo. Aí, a partir de agora, né, é o sistema online mesmo pra gente fazer a parada. Só que eu não quero fazer essa parada agora, velho. Deixa eu ver se tem como cancelar isso aqui. Nada. Nenhum contrato. Vou ter que procurar depois. Aí, beleza, galera. Consegui aqui. Vamos mudar essa câmera que tá horrível. Tudo bem. Agora posso fazer o serviço do Jordi. Um tipo de contrato como motorista. Bora fazer. Levar o cara pra algum lugar não vai ser tão fácil como dirigir um táxi. É, com certeza o Jordi, né, o que eu tinteou, ele é um cara bem xaropinho, né, assim, tipo, deve ser bandido, então não vai ser tão fácil da gente fazer essa parada. Depois, galera, eu vou fazer o modo online pra vocês, que aí sim vai ser da hora, velho. Agora, vamos lá, começa a missão. Ok, galera, vamos lá. Eu vou precisar de um carro aqui que não chame tanto a atenção e eu acho que eu vou pegar esse pretinho aqui que tá da hora. Só, não chama a atenção, mas tá com o vidro quebrado. Legal pra caramba, né. Vamos lá, galera. A gente vai precisar... Ó, ó. Um assaltante morreu no local, enquanto outro continua foragido. Além de dar um próximo a Parker Square devido aos bloqueios feitos pela polícia. Então, ó. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai salvar um assaltante que sobreviveu. Ó, perseguições policiais são três fases distintas. Você vai redura a perseguição e a busca, cara. Então, vamos fugir desse negócio amarelo que tá no mapa ali, galera. Vamos fugir o mais rápido possível que a gente puder. Ó, que legal. Vamos lá. Vamos embora. E ficar de olho no mapa, né, pra gente não pegar, não topar com nenhuma polícia. Mas acho que vai ser susto. E é melhor a gente virar aqui. Ok. Agora pega a direita. Esquerda, não é verdade. Bora nessa. Estamos chegando no alvo. Beleza. Vamos avançar com a busca, CPOS. Rastreando a procura do suspeito agora. Vamos hackeando aqui. Abrindo o portão. E olha só, velho. Só você não foi convidado. É um homem morto. Eu sou o motorista. Merda, por que demorou tanto? Pegou o carro, esse negócio está detonado. Não. Minhas regras, seu carro. Esse é o trabalho. Então anda, cara. Vamos. 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 Beleza, galera. Fugir da polícia. Sai da área de busca. Sem ser detectado. Você também pode se esconder em veículos estacionados apertando bola. Mas se não cuidar dos inimigos, pode detectar o seu veículo em curta distância. Então, perto, a gente não pode fazer isso. Pressiona o acelerador pra dar partida no veículo. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos ter que fugir. Siga o caminho e preste atenção. A polícia está na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Vai, 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 vai. Senta aí e cala a boca. Siga o plano. Eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça na chaca. Beleza. A esquadra, vamos varrer os pegos e ver se conseguimos encontrá-lo. Cara, eu vou continuar em frente aqui, velho. Porque aqui está da hora. Bora lá. Ali na frente parece que não tem nenhuma polícia. E se eu acelerar bastante, tem uma polícia linda ali. Melhor acelerar, porque ele não me vê. Vai, 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 vai. Beleza. Ô, bosta. Vamos ficar pelos pegos, garagens, fora de vista. Se você desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Isso. Fica quieto. Beleza. Tá, tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Boa, garoto. Já vi um cara levar um tiro na barriga. Vários. Bom, tem um policial bem ali atrás, né? Então, galera, pra gente fugir de vez, vamos levantar essa ponte logo de uma vez. E a polícia não consegue passar. E aqui, sim, a gente continua. Então, a gente completa a missão, cara. Que foda. Vamos virar a esquerda aqui. E lá na frente, a gente chega no nosso objetivo. E passou. Mas que merda. É Lucky Queen. Por que o chefe do clube vai nos encontrar? Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu. Era pra estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Shhh. Quedo. Já acabou o fim. Pelo menos consegui, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas funcionam. Não há lugar para quem fode tudo. Ah, eu entendo, Sr. Queen, eu entendo. Mas não fui eu quem trago tudo. Fique calmo. Está tudo bem. Certo? Tá? Você chegou a falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Ou a namorada? Não, Sr. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Diga para o seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise de outra entrega. Maldito Lucky Queen. Ele manda no Chicago South Club. Esses caras se alimentam de Chicago desde antes de eu nascer. Eu estaria fazendo um grande favor à cidade se matasse um deles. Mas isso é exatamente o que tenho tentado evitar. Porque sempre tem o retorno. Isso não pode acontecer de novo. E aí, como foi? Já terminou aquele trabalho? Achou mesmo que eu ia aceitar trabalhar para a porra do clube? Grana é grana. Você tem que começar a separar a moral do dinheiro. Relaxa, escuta. Eu posso te fazer uns arranjos com o meu cara. Ele pode encontrar trabalhos melhores se você quiser. É, tá bom. Não sei se vou aceitá-los. Mas pode dar meu nome. Quem diria não para uma graninha extra, né? Ah, já que você perguntou, o Maurice está ótimo na casa nova dele. Bom, beleza. Isso aqui é a progressão do jogo, galera. Então, aqui a gente pode dar uma olhada como é que está a progressão. Então, a gente fez, então, essa missão de transporta, né? Transportador e tudo mais. E o Chow-Chin, né? Ele acabou que deu o nosso nome aí para quando precisar de algum trabalho. A gente vai lá e faz, beleza? Bom, cara. E agora? Qual vai ser a próxima missão para a gente fazer? Os atos estão quase prontos. Está salvando aqui. Crime Detectado, cara. Mas eu não tenho tempo para isso. É, não quer, mas vai ter que... Então, a gente vai, né... Nos encontrar com o Bad Boy lá. Que o... Que o Percy nunca encontrou. E a gente também nunca encontramos e tudo mais, né? Enfim. Vamos lá, galera. Estamos chegando. Ainda bem que é tudo muito próximo, né? A cidade não é tão grande quanto a gente imaginava pelos trailers, né? Da E3 e, enfim, os trailers do jogo da Ubisoft. Bom, chegando aqui. Como é que é? Abra o seu mundo, cara. Fechou. Vou abrir meu mundo. Só que não. Vamos lá. Descendo aqui. E bora nessa. Vamos ver. Se a gente já vai encontrar com o Hackersão, o nosso brother. Eu já contratei o Bad Boy antes e ele sempre escondeu sua identidade. É assim que o Dead Sec trabalha. Agora quer se encontrar. Que... Estranho. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Bom, vamos lá, galera. Vamos encontrar com o Bad Boy e esse Dead Sec, galera. Peraí, o cara tem dinheiro na conta. Mas, enfim, vambora. Que merda, cara. Bad Boy 17. Clara. Clara. Você não parece que é 17. E pareço ser um Bad Boy? Você parece suspeita. Espero que eu não te dê medo. Porque teria algum motivo pra isso? Você está sendo paranoia. Estou? Alguém está ferrando com a minha vida. Ameaçando minha família e, ao mesmo tempo, o misterioso Bad Boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Escuta. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confiaria em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou, eu sei onde encontrar. Tá, mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quer os hacks do Dead Sec? Conseguiu minha atenção. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Fazem todo o trabalho sujo a partir disto. E não sabem que tenho acesso. Você roubou. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Me dê um motivo para confiar. Tá bom. O cara que enviou a mensagem, como encontramos ele? Vamos trabalhar juntos. Você com tudo o que enviei. E eu rastreando o sinal. Você não é bem o que eu esperava. Você é exatamente o que eu esperava, Aiden. Ô, louco, velho. O Bad Boy 17 é moça, mano. Que foda, mano. Deixa eu abrir o ponto de habilidade e depois fechar. Porque depois eu olho isso. Vamos lá. Tocando novamente o celular aqui. Atenda. Oi. É o Bad Boy ou a Clara? Vamos facilitar tudo. Foi lá. Então, precisamos rastrear o dono da sua ligação. Mas ele é esperto. Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial da CTOS. Serviços ao cliente, funcionários, executivos, essas coisas. Um edifício comercial. Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema. Você me conecta e eu te dou o local. Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis. Veja onde eles recebem as entregas. Parece que é um subterrâneo, em um túnel. Vou começar por lá. E desculpa por ter sido rude antes. Eu sei o que você estava fazendo. Tentando me intimidar. Bem previsível. Entrando no meu espaço pessoal. Me encarando. Fazendo contato físico. Estava procurando por uma abertura. E aí, encontrou alguma? Você quer mesmo saber? Ah, meu Deus do céu. Esse papinho aqui foi da hora, hein, mano? Mas é isso aí. Vamos ao que interessa. Vamos pegar essa motoca. E, cara, sinceramente, eu acho o som das motos muito ruim. Né? O som da moto desse jogo aqui. Mas, vamos lá. Cara, os gráficos do PS4 estão muito bonitos. Eu joguei essas partes aqui no PS3. E, cara, no PS3 está lixoso. Mas, aqui no PS4 está lindo, cara. E, vamos lá. Já chegamos aqui no nosso... Vamos ao escritório do executivo do CTOS. E você viu que a Clara, então... Eita, porra. Bom, vamos tirar essa moto daqui. Bom, vocês viram lá que a Clara... Ou Lara, já até esqueci o nome dela. Acho que é Clara, né? Ela vai nos dar aqui boas chances de fazer algumas coisas. Então, vamos nessa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então, a câmera. Vai lá, você... Cadê meu negócio? Bora. Bora, Joe. Aí, ó. Deixa eu ficar no lugar melhor aqui. Como se eu não quisesse nada. Eu vou ficar de costas. Pronto. Aí fica da hora. Vou fingir que eu estou mandando mensagem para a Carolzinha. Deixa eu ver. Líder da igreja dos jogos. Líder de... Líder de jovens da igreja, cara. Ah, e está com uma arma na mão. Que bonito, né? Bonito isso. Bom, galera. Eu acho que a gente não vai ter escolha. Ah, não. Pera aí. Tem sim. Sempre temos escolha para quem é hacker. Ok, uma câmera ali. E o que nós precisamos fazer? Alcançar ali, ó. Vamos lá. Outra câmera. Ok. Protetor, hackear e tal. Uma câmera aqui que talvez vai me dar mais abertura de vista. Isso. Exatamente. Então, vamos lá para a câmera. Ok. Bom. É para cá que a gente precisa vir, galera. Nossa, mas está cheio de nego, né, cara? E essa porta que eu preciso entrar? É isso mesmo? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pera aí. É. Exatamente isso, galera. É para cá que a gente precisa entrar. O prudar de distrição resídua. Bom. O que nós podemos fazer, galera? Já vamos fazer, então, uma distração aqui. Vamos ativar isso aqui. E voltar para o meu celular. Ok. Estou entrando em uma área restrita, ou seja, todo mundo vai querer me comer vivo. Então, pegando aqui. Temos que ter muito cuidado com o povinho. Técnica comum. Opa. Caramba. Oh. É a empilhadeira ali, velho. Tá. Vamos distrair esse cara aqui, vai. Beleza. Massa. Vamos passando por aqui. Passando por aqui com calma. Ok. Ok. Isso. Opa. Beleza. Aqui, 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 aqui. Show. Vamos distrair o cara com a empilhadeira. Ok. Caramba, velho. Protetor aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ser reencontrado aqui. Quase. Vou hackear isso aqui. Cara, esse cara vai, em qualquer momento, ele vai me ver. É melhor eu... Opa. Pera. Beleza. Quase me viu. E, mano, como é que eu vou fazer essa parada aqui, cara? Eu preciso, de qualquer forma, ali. Deixa eu... O alarme do carro. Vamos ver. Eu vi o movimento. Estou indo investigar. Vai lá, velho. Investiga pra nós, por favor. Ok. Ok, 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 ok. Passando aqui. Maravilha. Cara, agora precisamos distrair aquele cara ali, velho. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Ok. Esse cara tá vindo pra cá. Ai, meu Deus. Eu achei que eu conseguia passar aqui, não consigo. Vamos pegar a câmera aqui, velho. Deixa eu ver como é que eu posso fazer alguma coisa. Vai, protetor. Vai lá. Show. Ai, ai, ai. Vamos ativar a empilhadeira ali. Vamos explodir essa parada aqui, velho. Ali, eu explodir esse cara. Vai. Vai lá. Vamos ver. Eita, nós. Morreu. Maravilha, velho. Boa, garoto. Cara, será que a gente consegue matar aquele cara ali, ó. Com o nosso silenciador, velho. Ok, ok, ok. Ele vai passar. Fechou. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Uhul. Rapaz, nós é tretoso. Como é que eu vou passar aqui agora? Como é que eu entro aqui? Eita, caralho. Destravaram aqui, ó. Pronto. Bora, bora, bora. Abre a porta, vai. Ai, garoto. Eu sou quase o Richmond aqui, mano. Beleza. Consegui me de primeira, velho. Achei que eu fosse morrer ali. Estou no prédio. Consegue ver o que tem à frente? O layout mostra uma praça totalmente aberta. E mais guardas, com certeza. Ah, aqueles ataques que eu enviei para o seu telefone. É uma distração perfeita. Você pode parar o equipamento de qualquer guarda lá dentro. Que tipo de equipamento. Fiz merda, velho. Deixa eu morrer. Que bosta. Acredito. Eu achei que eu fosse pegar uma coquinha, tá ligado, velho? Uma coquinha, tomar ali um refrigerantezinho, tá? Do nada. Tinha um bandido do meu lado, ele ouviu o barulho e veio lá ver. Ah, fio. O mais difícil eu fiz, velho. Que merda. Cara, o importante é, não mexam em nada. Agora vamos com cuidado. Agora vamos prestar atenção no que ela tá falando, vai. Fala comigo, fio. Ixi, ela não falou comigo. Fudeu. Ixi. Então. Vamos lá. Vamos enxergar a câmera aqui. Opa. O guarda já se andou. Já se moveu. E vamos lá. Receptar aqui a parada. Passar por trás. O quê? Massa, galera. Tá. Tá falando nada com nada, na minha opinião. Mas tudo bem. Ixi. Olha os carinha vindo aqui. Vai, na boa. Vou se prender aqui. Vai chamar a atenção dos guardas pra lá. Bora. Localize um guarda que tem um código de acesso. Ah, é só isso que eu preciso fazer, mano. Então fechou. Bora lá. Vamos localizá-lo. Ok. Hackear. É exatamente esse aqui. Então vamos usar aquela outra câmera que tem mais visibilidade. E hackeando o cara. Beleza. Hackei o ponto de acesso para violar o laptop desprotegido. Assim que eu achar. Ah, ela me achou. Uh, tirotei, mano. Falou. Vamos nessa aqui. Caramba, velho. Vai lá. Me mata aí, velho. Que merda. Ah, galera. Bom. Eu acho que então eu vou ficar bem quietinho naquele canto lá. Vou fazer tudo pela câmera mesmo. Até porque... Galera, o mais importante que eu não tô fazendo é ler o objetivo, ó. Entra pela tal. Localiza o guarda com o negócio de acesso. Isso aqui, galera. Aí, ó. Eu posso fazer pura... Assim, ó. Assim, ó. Tá vendo aquela câmera lá em cima? Pois é, ó. Ó, ó. A câmera. Vou lá hackear a câmera. Entendeu? Aí fica de sussa. Fiz caca. Deixa eu ver. Você não tem um código, não? Você não tem um código. Então, vamos para outro que tenha. Vamos ver aquela câmera aqui. Ok. Eu acho que... Quem tem é esse cara aqui, né? Vamos ver. Não, esse cara é só pra distrair. Bom, cara. Deixa eu ver. Aqui tem outro cara aqui, ó. Aqui. Vai. Focaliza aí. Ok. Código de acesso. Fechou. Hackei. Agora, a gente precisa hackear o ponto de acesso pra violar o laptop desprotegido. Cadê o laptop desprotegido, cara? Vamos subir. Ali, ó. Hackear lá em cima, velho. Vamos precisar de... Ó, aí, velho. Tanto que os caras andam e eu dando bobeira ali, ó. Eu vou precisar de uma outra câmera, cara. Uma câmera que tenha acesso no andar de cima. Vamos ver. Aqui. Beleza. Vamos lá. Ixi, tô com a câmera do celular do cara, velho. Tá. Tomara que ele... Aqui, ó. Tem uma câmera aqui. Fechou. Agora nós podemos... Deixa eu ver se tem outra câmera por perto. Só tinha do cara, velho. Que bosta. Volta aqui, Joe. O cara tava me levando pra onde é que eu tinha que ir, cara. Mas tudo bem. Talvez por aqui a gente consiga uma outra câmera. Cara, a não ser que eu chame atenção. Vamos chamar... Vamos chamar atenção desse... Ô, caceta! De câmera. Vamos lá, velho. Pera aí. Aí. Beleza. Chamamos uma atenção ali, eu acho. Deixa eu ver... Esse cara aqui a gente consegue fazer alguma coisa. Ele pode chamar reforço. Cara, a gente vai precisar desse cara aqui mesmo, do celular. Eu acredito que é ele que vai nos levar pro nosso objetivo. Então vamos lá, cara. Vamos esperar ele andar. Aí, beleza. Começou a andar. Vai, garoto. Me leva lá pra dentro. Ih, não tá levando. Então vamos pegar essa câmera aqui mesmo. Fechou. Ah, que bosta. Eu não acredito que essa câmera aqui não me dá. Ah. Essa câmera que eu tenho aqui, que tava ali, não me dá alcance. Eu posso hackear pelo celular do cara mesmo. Vai ter que ser. Vamos esperar ele virar. Ok, tá virando. E se não tá virando pro lado que eu gosto, que eu devo... Aí, eu vou hackear aqui. Hackear, hackear. Hackeia, adiou. Ih, beleza. Entrei, cara. Entrei. Vamos lá. Ok, fazendo a parada que a gente deve fazer. Ok, desbloqueando aqui. Cara, é muito foda. Letters do this. Cara. Eu preciso fazer algum movimento que eu não estou entendendo. Eu acho que é assim, ó. Beleza. Provavelmente. Ok. Aqui, assim. Talvez dá uma... Uma indignada aqui. Não, cara. Não é isso. Eu preciso continuar mandando o fluxo pra cá. Aí, beleza. Agora foi. E... Cara. Precisamos que... Esse aqui também mande, cara. Só que ao mesmo tempo a gente precisa... Enviar o negócio pra cá. Nossa, que foda isso aqui. Bom, aqui a gente corta no meio, aqui não dá nada e aqui a gente entrega lá em cima. Só que a gente precisa de outro aqui. Porra, velho. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu fizer... Não, eu preciso... Aqui, assim, ó. Ok. Agora foi. Beleza. É, a parada era no centro ali. Cara, um quebra-cabeça é um foda isso aqui, né? Só que o foda é que daqui a pouco começa a ter um pouco de tempo, eu acho. Então, vamos lá. Ok. Vamos ainda jogar o sinal pra cá. Joguei e tal. É, acho que é só fazer isso aqui. O sinal ainda está sendo enviado pra cá. Eu preciso, na verdade, mandar pra cá. E fechou. E é isso aí, hackei. Hackei o laptop pra transferir o vídeo e conceder acesso à clara. Eu tô te falando, não é só uma propaganda. Ela bloqueia toda a minha visão. É uma porra de um... Merda. Alguém invadiu merda. Fechem o prédio. Encontrei ele agora. Já. Fudeu, fio. Ok, você está conectada. Consegue estrear a ligação? Estou procurando agora. Cale-se. A polícia está vindo. Eles têm scans de alta tecnologia que são difíceis de enganar. Você tem que sair daí. Ui. Tomem cuidado. Caralho. O carinha estava quase vindo aqui, velho. Eu não estou vendo nada. Vou continuar. Boa, cara. Me salvou isso aqui. Como é que eu vou sair daqui? Fuja do plaza. Será que eu consigo fugir pelo mesmo lugar que eu entrei ou não? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Ok. A polícia está atrás de mim. Não consigo ficar lento tão rapidamente. O dead sack consegue neutralizar esses exames? Ai, caceta. Vai, 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 vai. A polícia está atrás de mim. Vamos embora. A gente vai ter que escapar. James Combs. Use o James Combs para interromper a tetecação de varredura por um curto período de tempo. Impedir chamadas por reforço inimigos e tudo mais. Cria o James Combs. Na roda, a gente aperta para cima aqui. Na roda de armas, na verdade. E aperta R1. Então, deixa eu ver. Ok. R1. Pressione R1. Estou pressionando. Cara. E aí? Isso não vai dar certo. Ah, ok. Beleza. Agora foi. Abrindo aqui. E, cara, vamos nessa. Vamos vazar daqui. Tem que ser rápido. A gente conseguiu, então. Ah, cara. Eu vou vazar daqui direto. Ah, é por isso. Voltou a me procurar. Vai. Acelera, 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 acelera. Quase por cento. Quantos por cento? Noventa. Ah, beleza. Conseguimos fugir. Agora diminui. Opa. Freio, 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 freio. Ah, não sei o que eu faça aqui, né? Ah, beleza. Neutralizei. Massa. Vamos lá. Só que o curto, o espaço, o tempo é muito curto, caramba. Vamos lá. Vamos fugir por aqui. Vamos ligar essa ponte. E fugir com o máximo que a gente pode, caralho. Aí, batendo em tudo aqui. Ih, não tem como a gente fugir por aqui. Fudeu. Cara, quando tiver quase... Ah, caralho. Que foda. O negócio ali começou a sumir. Beleza. Ah, alguém gosta de mim aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Alguém me ajuda. Ok, acelera, acelera. Beleza, cara. Eu tô fugindo o máximo que eu possa aqui. Tá diminuindo. 32%. A polícia foi chamada porque a gente invadiu o prédio. Pai, só que... Rapaz, nós é na surdina, mano. Yeah, baby. Fuga bem-sucedida. E agora? Abre seu mundo, mano. Conseguimos aqui. Conseguimos uma experiênciazinha. E é isso aí. Acabou já a missão. Opa. Pão de habilidade. Eu não quero agora. Sempre faço isso depois em off. E... E agora? Cadê a clara? Não vai me ligar? Me liga, clara. Como estamos? Encontrou a chamada? Cansei de brincar de gato e rato. Consegui o seu rato. A ligação foi feita de um apartamento no loop. Finalmente. Só toma cuidado, Aidan. A forma em que ele devolveu o sinal, eu acho que ele quer que você o encontre. Bom, com certeza eu não quero decepcioná-lo. Aí, galera. Final... Ai, aqui não tem como passar. Aí, galera. Finalmente conseguimos, então, localizar quem fez a ligação que mandou, né, dar a ordem lá pra, né, me matar e tudo mais. Que acabou causando a morte da minha sobrinha, beleza? Bom, galera. Mas é isso aí. Finalizando o vídeo por aqui nessa missão. Estamos cada vez mais perto aqui de saber quem foi o mandante da parada, certo? E, velho, muita treta vai acontecer ainda. Eu vou parar o carro aqui. Depois eu vou olhar o mapa direitinho como é que eu vou fazer pra sair dessa ilha. Eu tô preso aqui, velho. Não sei por onde eu vou. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Vou nessa. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Já deixou seu like favorito pra ajudar tanto na divulgação quanto na avaliação. E quem achou essa invasão foda pra caralho, deixa no comentário. Essa invasão foi foda pra caralho, beleza? E, galera, muito obrigado aí a divulgação de vocês no Facebook, dando like no Twitter e tudo mais, ok? E também muito obrigado a Paradins que cedeu esse jogo aí pra nós. Então, se você quiser comprar Out Dogs, na segunda linha da descrição tem o link pra você comprar. E também tem o Facebook e também o site da Paradins Games na descrição pra você ir lá e acessar a parada, beleza? Bom, galera, então é isso. Vou nessa. Vou ativar o alarme aqui só pra brincar. E valeu, um grande abraço. Fica na paz. Fala de mim pra seus amigos porque I'm a fucking Batman. E também, galera, não se esqueça de participar do nosso grupo de Out Dogs online que tá na descrição lá no Facebook. Manda seu invite no grupo do Facebook e eu te aceito lá, ok? Bom, então é isso. Também fala de nós porque we are League of Shadows. Valeu, galera. Um grande abraço e fui! Como é que eu vejo o mapa aqui, velho? Não sei olhar o mapa e essa merda, não. Uma reta, velho. E vai pra partida. Última reta. Acelera como se não houvesse amanhã. E a galera tá chegando perto e ele tá se borrando nas calças. E tá ficando pitida essa merda. Mas eu vou ficar entreneio. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, galera. Ganhei essa merda, velho. Galera, pera aí, velho. E aí, velho. Obrigado.